E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, virou réu pela quarta vez após a justiça norte-americana acusá-lo de tentativa de alterar o resultado das eleições de 2020 no estado da Geórgia. Ao todo, já são 13 acusações apresentadas pelos promotores contra Trump, mas somente quatro foram formalizadas e apresentam indícios que podem levar o réu ao julgamento. Elas são levar documentos sigilosos para casa, a compra de silêncio de uma atriz pornô durante as eleições de 2016, tentativa de reverter os resultados das eleições de 2020, e um áudio vazado de uma conversa com o secretário da Geórgia, onde Trump pede para que o secretário encontre 12 mil cédulas com votos no nome dele, o que na época seria o montante necessário para que ele vencesse as eleições naquele estado. Em resposta, a equipe de Trump divulgou nota em que acusa a promotoria de justiça de possível interferência na corrida presidencial norte-americana para o ano que vem. Fora o ex-presidente, outros 18 réus estão envolvidos na denúncia e tem até dia 25 de agosto para apresentar voluntariamente a justiça norte-americana e devem ser liberados em sequência.